Mons Benga Music, são novidades Meu amor é tão puro, a mim é tudo pra boi Eu me acordei, tu me fazes feliz Dona da minha vida Que te deixe abo, bonita Minha pequena, bonita Que te deixe abo, bonita Minha pequena, bonita Yeah, minha santa, minha deusa Boi duro na minha vida, boi de mel E não fala pra ninguém não, opini deste segredo Há coisas que só tu dás, no mundo do amor Essa melodia mais cativante deste planeta Não vejo ninguém melhor que tu Pequena, 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 bonita Minha pequena, 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 pequena Que te deixe abo, bonita Minha pequena, bonita Que te deixe abo, bonita Que te deixe abo, bonita Minha pequena, 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 pequena